Olá pessoal, vou falar sobre leitura facial de novo. Tem gente que fala que leitura facial de novo é ciência. O que é ciência? Aquilo que você pode repetir nas mesmas condições... Isso é a ciência. Então, a genética, por exemplo, é ciência. Quando você tem alguma deficiência genética, por exemplo... O cromossomo 21 foi triplicado como síndrome de Down. A síndrome de Down, de todo mundo, pode ser negro, pode ser branco, pode ser asiático... Todas as pessoas com síndrome de Down tem quase a mesma fisionomia. Isso não é ciência? Claro que é ciência. Então, por quê? Porque a genética determina o embrião, o desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião modifica o seu rosto. Então, todos os síndromes de Down tem a nariz pequena... Tem o olho mais puxado, como o mongoloide, se chama. E tem o queixo pequeno, tem o rosto mais arredondado. Então, qualquer tipo de genética... Quando você tem essa deficiência, ele determina um tipo de rosto. E com esse tipo de rosto, a mesma leitura facial pode dizer... O que é a síndrome de Down? Falta de competitividade, falta de liderança... Mais afetivo, mais carinhoso... Essa é a síndrome de Down. Então, a pessoa próxima dessa situação... Também você pode decifrar. Claro, não é julgamento. Então, a síndrome de Anjoumen... Aquela pessoa com sorriso... Também você consegue ver a hiperatividade. Então, todas essas características tem parecidas. Um resumo. Você pode resumir. Qualquer médico que estuda genética... Olhar o rosto de uma síndrome de Down... Ele imediatamente sabe o que é a síndrome de Down. Porque ele estudou. Claro, você não estudou, então você não sabe decifrar. Agora... Você estuda leitura facial? O que a gente está decifrando? A gente está decifrando uma pequena expressão genética. Não é que você tem deficiência. Mas, se você expressa... Quando você tem uma quimioterapia... Reinaldo Gianquini... O cabelo era liso... Era mais disciplinado... Era mais rígido. Depois que fez o quimio, mudou a expressão genética... O gênio começou a expressar... Ele começou a ter um grisalho. Cabelo enrolado. Quando ele tem o cabelo mais enrolado, você vê que mudou a personalidade. A personalidade que ele interpreta fica mais extravertida. Mais liberdade, mais responsosa. A pessoa fala, mas ele pode ter amadurecido. Pode ser, mas... A gente pode interpretar desse jeito. Agora, também... Quando você muda dentro, muda o seu rosto também. Quando a pessoa está muito feliz, ele é diferente. Você vê o Tom Cruise. Procura na internet. Filho e Tom Cruise. Tom Cruise e filho adultivo. Quando ele vem da África, ele é muito diferente. Depois de alguns anos, uns 12, 15, 16... Uns 4 anos depois... Eu tenho uma série de fotos. Eu vou colocar no Facebook. Você vai acompanhar, me acompanha... Acesse o meu Facebook agora e vê... A diferença... De sequência de diferenças... Que o filho é tão parecido com o Tom Cruise... Pela vivência. Porque o que muda a expressão genética... Chama epigenética. Você não muda a genética. Você muda a expressão. São hábitos. São estilos de vida. Convivência. Então, quando você decifra... O seu jeito de pensar... Então, a pessoa fala, você falou que a orelha é baixa, é tudo perverso... Não, não será mente. Mas... Tudo o que você analisa tem dois lados. Positivo e negativo. Ninguém pode julgar. É para decifrar. É mais para autoconhecimento. Ah, eu tenho autoestima baixa... Porque você não sabe o seu valor. Se você conhece diamante, você cobra diamante. Se você não sabe, acha que é uma pedra. Como é que você aumenta autoestima, autovalorização? Porque você tem autoconhecimento. Ah, eu não tenho autoconfiança. Como é que você confia em alguém sem conhecer? Você não tem autoconhecimento, não tem como autoconfiar. Não é para você julgar. Então, se você é psicóloga, médico, você pode decifrar os seus pacientes. Não é para julgar. Então, a pessoa não é ciência, é ciência. Só que a ciência não chegou nesse desenvolvimento. Esse é um conhecimento antigo. Não se julga assim, não prejudicar. A gente também não prejudica ninguém. Mas, como a genética, como a epigenética são ciências. A gente tentando decifrar nessas pessoas. Para você ter autoconhecimento, para você conhecer o mundo. Para você crescer. Não para julgar, prejudicar, condenar alguém. Mas, simplesmente, eu respondi que você pode achar as razões... Pelos litrofacios. É uma ferramenta para você melhorar a sua qualidade de vida. Do lado profissional também. Se você quiser. Então, está online. Eu vou fazer o próximo litrofacios. Provavelmente vai ser dia 16 de setembro. Se inscreve com Liren. Se a gente junta até as pessoas. Vou estar nesse curso presencial. Eu vou colocar nessa parte da genética. Online não tem essa parte. Mas, se não consegue ter, a gente vai prolongar um pouco... O próximo domingo. Mas, provavelmente dia 16 de setembro. Se inscreve. Se inscreve com Liren. E quem não consegue, vai acessar www.peterliu.com.br Que tem cursos online. Ok? Obrigado.